Música Salve, salve rapaziada, bem vindos a mais um videozinho aqui do nosso Demar Demarley nos nossos playoffs da NBA. Estou aqui no nosso vestiário, basicamente pronto para o próximo jogo. A série empatada contra o Lakers nos playoffs, o primeiro round dos playoffs da NBA. Vou mostrar para vocês como é que está a situação dos nossos playoffs. Ó, no geral, as séries estão... É, não dá para dizer que equilibrada, né? Tem muita série 2x0, né? O Phoenix vai ganhando os 2x0 do Clippers, o Denver vai perdendo os 2x0 para o Golden State. A série nossa empatada no Oeste, né? Lakes e Sacramento. Perdemos o primeiro jogo, vencemos o segundo em Los Angeles. Agora são dois jogos na nossa casa. E ali em cima, ó, olha lá, Philadelphia, 2x0 no New York Knicks. Cleveland, 2x0 no Atlanta. Milwaukee e Chicago, 1x1. E aqui, ó, Boston Celtics, 2x0 no Miami. Tem parada errada aí, irmão. Tem parada errada aí. Ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o Anthony Davis, né? Olha só. Vanderbilt não está jogando machucado. E o Anthony Davis também, né? Como vocês viram, quem assistiu o último vídeo, também, ó. Olha o Anthony Davis, mano. Então por isso que ele não está jogando, né? Até porque, né? Eu joguei o primeiro jogo, depois eu fui logo para o segundo. Eu não mostrei a situação do Anthony Davis, mas não é uma situação boa, não. O torcedor, ele está preocupado. E por conta da falta do Anthony Davis, eu fiz uma mudança no time. Eu modifiquei o tempo de quadra dos jogadores, né? Eu coloquei mais tempo para o The Aaron Fox. O The Marley está um pouquinho cansado, como vocês podem ver, né? Está com a bateria riada ali, ó. Mas eu botei o Magui de titular e o Domantas de PF, para dar uma dificultada no garrafão do Lebron. E o Keegan, eu desci ele para SF. O Malik segue sendo o nosso sexto homem, com o Harrison Barnes. Vou até botar mais tempo para o Malik. O Harrison Barnes de sétimo homem vindo do banco. Então ficou mais ou menos assim, o time ficou modificado. Eu acredito que sem o Anthony Davis, o time vai ficar mais forte no garrafão. E vai obrigar o Lebron a arremessar mais. Vai obrigar os caras do Lakers a arremessar mais. Isso pode nos dar um pouco mais de contra-ataque, não sei. É o que eu estou pensando. Isso deu certo no último jogo, né? Eu modifiquei isso e o time jogou bem no jogo 2. Frente do jogo 1, que o Lebron fez mais de 40 pontos, quando o Magui não estava jogando. Então vamos ver. Pode ser que essa seja a resposta que a gente estava precisando dar aí para esse jogo. Vamos lá, vamos para o terceiro jogo, agora dentro de casa. Em Sacramento. Vamos jogar com o uniforme padrão, vai. Eu ia mudar. Vamos jogar com esse uniforme padrão do Sacramento, que é o primeiro jogo em casa. Vai e playoff é o primeiro jogo do time em casa. E eu queria vir dessa forma, beleza? Então vamos embora. A Betana agora é a nossa patrocinadora máster aqui do canal. Se você tem mais de 18 anos, você pode confiar nessa casa. É uma das maiores do mundo, patrocinadora de vários times do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Se você acessar com o link que está aqui na descrição e no comentário fixado, você pode criar a sua conta e colocar o meu código J100 que está passando aí na tela para você. Para você ganhar até R$500 de bônus no seu primeiro depósito. Você sai de Clarabetana, você tem Campeonato Brasileiro, vários campeonatos pelo mundo, tem a NBA, tem a NFL, tem vários esportes para você aproveitar. Então não esquece, link na descrição e no comentário fixado. A aposta está na mesa. Darei mais de 7 assistências nesse jogo, sim ou não? 7 ou mais, né? Se você fizer 7, acertou. Mais que isso, óbvio, é green. 7 assistências ou mais para o Demarley nessa partida? Sim ou não? Olha aí, ó. D'Angelo, Reeves, Lebron, Hashimura e Christian Wood titular, hein? Lembrando que o Anthony Davis está machucado, né? Eu mostrei no começo do vídeo aí. Anthony Davis vai ficar fora por seis semanas. Começou! Está valendo, hein? Bora. Que bolinha! Já abrindo os trabalhos. Já abrindo os trabalhos com o Magui. Jogando em casa, estou fazendo barulho, hein? Moleque, está muito alto o jogo para mim. O jogo para vocês está muito alto também? Olha o Lebron. Contra o Keegan. Que isso? Estou falando. Estou falando que essa nossa defesa pode fazer o Lebron forçar essas bolas. Tearão forte! A raposa! Dá uma bola. Pode dar. Boa bola! Que jogada do time, mano. Essa é a jogada que a gente treinou durante a semana inteira. Tem que ter muita paciência. Legal, Fox. A primeira assistência, hein? A primeira assistência dele, hein? Hum, essa defesa não me favorece. Bora, Magui. Legal. Pega esse rebote. Olha o contra-ataque. É isso que eu estou falando, ó. Vambora! Não! Ah, isso não foi tornovo do meu, não. Eu nem cheguei a controlar o posse, mano. Eu nem cheguei a controlar a bola. Bora, Sabones. Legal, Sabones. Pequeno rollzinho de cria. Segunda assistência. Vambora, Sabones. Vamos, vamos. Média distância, baby. LeBron. Pra cima do Keegan. Chega. Não, eu tenho que levantar o braço, Magui. Tá demorando pra dar esse combate. Tá demorando. Bora, Magui. Vamos, Magui. Vamos, Magui. Vambora, Magui. A presença do Magui é muito forte no Galafone. Tá bem demais aqui no Sacramento, mano. Beleza. Voltamos, voltamos. Bora, Keegan. Keegan. Boa, Keegan. Ai, meu Deus. 73%, cara. Olha o LeBron, cara. Mano, é possível, cara. Bora, Malik. Bora, Malik. Malik. Vambora. Trey Lyles. Cinco assistências, mano. Acho que dá pra adicionar com o Double Double, hein. Ô, Malik. Protegi, Malik. Rebote ofensivo, Sabones. O time joga, mano. Tá ligado? Isso é muito bom, mano. Valeu, LeBron. Beleza. Rápido contra-ataque. Eu tô de takeover, porra. Eu tô de takeover. Vamos, porra. É por isso que o Magui tá aí. Pra gente pegar esse rebote rápido e ligar o contra-ataque. Tá bom. Valeu, valeu. Nice primeiro quarto, mano. Nice primeiro quarto. Vencendo aí por quatro pontos. Nosso sacramento. Tá bom, tá bom. Vamos fazer parede pra mim? Vem, vem. Beleza. A última bola com o takeover, né? Tive que forçar. Beleza, vambora. Última bola com o takeover. Agora é jogar na defesa. Agora é jogar na defesa. 10% de takeover. Acabou, agora acabou. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Meu Deus, LeBron James. É mesmo, velho? Bora, o Harrison Barnes. Eles dobraram. Só que eles acham que eu sou um jogador limitado. Só que eu tenho visão de jogo. Fox. Não, Fox. Fez mais difícil. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá bom, tá bom. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Olha lá, vai lá, Magui. Vai lá, Magui. Boa, Fox. Que bolinha. Calma. Bora, Magui! Olha o Magui, mané. Caralho, Magui. O que que tá acontecendo com o Magui? Olha o Magui, cara. O Magui, cara. Ai, por trás. Ai, por trás. Da escuta. Da mãe. Sabones. Calma, Sabones. Malick. Bela bola. Isso, com paciência, mano. Excelente jogada. Excelente jogada, Malick. E o Magui salvando mais uma. Bora, Malick. Vambora, Malick. Malick, Monk. Os caras tão dobrando em todas, irmão. Eu encosto na bola, os caras dobram, mano. Cara, esse drible não tá legal, mano. Tá muito... Vambora. Esse drible tá muito... Muito aberto. Não tô conseguindo ter muito controle sobre ele, mano. Esse behind and back tá muito esquisito. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Meu Deus, cara. 16 pontos pro LeBron. Pro azul. Ih! Ih! Pra três! Aí, o Uncle Breaker aconteceu. Abre lá, abre lá. Abre lá. Abre lá. Abre lá. Vambora, Magui. Que bolinha, pô. Sai da frente, doidão. Bora, Sabones. Mede a distância, você tem? Eu sei que você tem. Eu sei que você tem. I see you, boy. Aqui é o MP. Ele pega ela dentro e ele não pode chamar. Ele flota para o James. Oh, James flasheu no ali-oop. Moleque, a casa caiu muito rápido. Dois das mais mais pontos para o LeBron James nesse jogo. Monk, o melhor para o MP. Murray por três. E ele foi capaz de colocar ela em tempo, mas não caiu. E então é o MP. Valeu, valeu, time. Valeu, valeu. Tá bom, tá bom, tá bom. Fizemos um bom segundo quarto. 59 a 54. Estamos jogando bem. Vamos manter isso aí. Já fui. Já fui. Vambora. Vambora. Jogadinha bonita para cima do Austin River. Ninguém chegou. Abriram o tapete vermelho para o nosso Demarley. Bora, vambora, vambora, Fox. Bora, Fox. Para três. Beleza, Fox. Os caras estão dobrando ainda, Fox. Os caras estão dobrando ainda. Double, double já, hein, galera. Dez assistências, hein. Ah, esse sprint vai para lá e para cá. Não tem o que eu possa fazer. Se tu marcar em cima essa bonus, eu não posso fazer nada. Que bonito é o basquetebol bem jogado. 21 pontos para ele. Demar, Demarley. Aí, ó. Sozinho. Os caras estão dobrando em mim. Os caras estão dobrando em mim. A matemática, ela é cruel, Key Gun. Vamos fazer eles arrepender de dobrar em mim a noite toda, pô. 11 assistências. Volta lá. Volta lá. Tu não sabe o que é trocar, não, cara. Volta lá, cara. Meu Deus do céu. Bora, Malik. Malik. Tá de boa. O time todo tá jogando. O cara tá um soltinho. Malik com 13 pontos. Uh. Lá no córner, ó. I see you, boy. Do inglês. Eu vi você, garoto. Eu te vi, garoto. Mais uma assistência pra ele, hein. Calma. Calma, Hashimura. Abrimos 11. Me ajuda, cara. Esse screen tá me comendo vivo, Sabones. Tu tá olhando, cara. Qualquer um chega ali, faz screen e, pô, ele me ferra. Bora, Sabones. Tá bom. Valeu, valeu. Vambora, Sabones. Nossa, o Domantinhas. Bora, Trey Lyles. Os caras não tão errando hoje, pô. Vambora. Que jogo mais. Jogo gigantesco do seu Sacramento Kings. Jogo gigante. 22 pontos, 15 assistências, mano. Pra três! Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Ai, ando, meu bem. Tem como é de defesa. Tem como é de defesa. Tem como é de defesa. Tem como é de defesa, doidão. Doidão. Tem como é de defesa, doidão. Porra, tá maluco, cara. O que é isso? Galera, é o seguinte, galera. Mais dificilmente a gente vai perder esse jogo aqui. O time tá jogando pra caralho. É o melhor jogo do time, mano. É o melhor jogo do Sacramento Kings na temporada. E vai embora. E vai pra Dunk. Olha o Lebron. É imparável. Não tem como parar o Lebron, velho. Calma. Boa defesa. Ah! Meu Deus do céu. 13, 13. Calma, esse jogo não acabou. Esse jogo não acabou. Nice, Fox! Boa, Murray. Keegan Murray! Beleza, Murray. Que bolinha. Beleza de defesa. Se caiu, se caiu, vou desligar. Zabonis grabs the ball. Yeah, the defense there in chill mode. We all know he can burn them from three points range. Pra 3! Três bolinhas de 3. Eles pausaram! Ai, que hora. Que momento pra cair uma bolinha de 3, mano. Cara, essa mudança no time titular, mano, ajudou muito o nosso time, mano. Claro, o Lebron ainda tá jogando pra caralho. É difícil de marcar o Lebron. Mas forçou ele a arremessar muito, mano. E quando ele passa pra dentro, sempre tem o Regan, que é alto. O Sabonis. E o Magui, mano. Pô, ficou muito bom, mano. Sai daí, sai! Sai daí, que o momento é nosso. É o Sacramento Kings, pô. É o Sacramento Kings. Chegamos pros playoffs. Esses são os playoffs da NBA. Sabonis. Olha o Sabonis. Cara, esse foi o melhor jogo do Sacramento no ano, mano. Acabou, galera. 115 a 96. Vitória do Sacramento no terceiro jogo dos playoffs da NBA. 2 a 1 na série contra o Lebron James. Lembrando que o Lakers tá sem o Anthony Davis, mas isso não é problema meu. Não fomos nós que machucamos o Anthony Davis, então não podemos fazer muita coisa. Vitória do Sacramento Kings. 32 pontos pro Demarley. 13 de 26. Dei uma manchadinha no final ali, mas tá tranquilo, né? Não forcei tanto assim, não. 16 assistências. 16 pontos pro Malik, 15 pro Fox, 15 pro Sabonis, 11 pro treilado. O time jogou muito bem, mano. 34 pontos pro Lebron. Olha o Lebron, chutou 32 bolas. Aí pouco se fala, né? Aí ninguém chama ele de forçante, né? Ele pode, né? 20 pontos pro Alshiríves. Alshiríves tá com uma pontuação alta, velho. Tô dando mole pro Alshiríves, né, mano? Eu joguei 43 minutos, mano. E aí minha minutagem tá 38, hein? Como que eu joguei 43 minutos, eu não sei. Vambora. Tô pronto pra mais um jogo de dreadzinho hoje. Diferenciado. Ó. Vambora, hein? Quarto jogo dos playoffs da NBA. Anthony Davis ainda machucado. D'Angelo, Alshiríves, Lebron, Hashimura, Christian Wood. Não mudou, né? O Leclerc não mudou. Nós também mudamos a partir do segundo jogo. Estamos jogando melhor. Vambora. Adulto, Demarley. Vamos lá. Começou. Vê se os caras vão dobrar em mim cedo, né? Nice, Sabonis. Primeira assistência já, hein? Do Demarley. Lebron. Cheguei, cheguei. Cheguei. Pra três. Abrindo os trabalhos. Vambora. Magui. Colocando o Lebron no pôster. Sai daí, Lebron. Olha o Magui, mané. Vambora. Boa, Magui. Que defesa, mano. Cara, a entrada do Magui foi muito boa pro nosso time, mano. Bizarro. Foi muito boa pro nosso time, mano. Que defesa que ele tá trazendo. Que energia, mano. D'Angelo Russell. 25 pessoas participando. Ah. Pô, vou deixar o Ash Wins fazer 40 pontos hoje. Quer ver? Lebron. Olha o Lebron. Meu Deus, cara. Essa média de distância do Lakers, cara. Vocês precisam sair do chão, galera. Vamos marcar. Legal. Bandejinha. Olha a bandejinha dele. Bora, Magui. Vamos, Magui. Lobcity, baby. Magui. E eles caíram no pick and roll, Magui. Vambora. Humilhado. Humilhado. Respeito de Marley. Meu amigo, que jogada. Vambora. Vambora. Já acertando bala de treino no começo, cara. Tá bom. Calma. Quem chegou lá. Ai, não consegui voltar. Tive travado. Sai daí! Sai daí! Sai daí, D'Angelo Russell. Meu amigo! 16 pontos pra ele, hein, mano. LeBron. LeBron. And one. Meu Deus do céu. And one, LeBron James. And it's Monk in for Lyles. The Lakers also with a sub. Hum, tá muito longe. Achei que tava longe, hein, mano. Boa, Magui! Que pick and roll do Magui, mano. Cara, o Magui tá muito soltinho nos playoffs. É bizarro, mano. Ele tá muito bom, mano. Ele entrou no segundo jogo como titular. E não vai sair mais, aparentemente. Calma, Fox. Bora, bora, bora. Excelente defesa. Excelente, Magui. Ah, essa bola de três de ponte caiu. Murray! Keegan Murray! Bola de três. Olha o Keegan, mano. É o melhor arremessador da NBA, ó. Olha isso. Caramba, fala dele. Legal, bola. O LeBron tá jogando melhor esse jogo, hein. A gente não tá conseguindo encontrar o nosso ritmo. Que bandejinha, mano. É o basquetebol. Que jogadinha dele. Bora, Sabonis. Legal, Sabonis. Isso aí, o pick and rollzinho. Legal, Sabonis. Foi da hora. Ah, mano. Ele não erra, cara. O LeBron. Ai, meu Deus do céu. Olha o LeBron. Olha essas bolas que tão caindo pros caras, mano. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Para a três. Que bolinha do Fox, mano. Fala dele. Lec. Vamos, porra. Playoff, porra. Calma, Fox. Vai embora, Fox. E aí, Aaron Fox. E olha a mão. Não, não. Ele não passou, não. Ele não passou, mano. Que isso, mano. A defesa tava linda, mano. Vem. Vem. Magui. Vem jogar, Magui. Bora, Sabonis. Sabonis. Que bolinha do Sabonis, mano. Hum, essa defesa aqui não tá favorável pra mim. Ó, ele vai forçar aqui com ele, ó. Tá favorável. Tá legal, velho. Não tá legal. Beleza. Take cover, mano. Que momento pra esse team take cover. Que momento pra esse team take cover. Que momento. E aqui é o pass-break. Aqui é o MP. Meu Deus. E aí, isso é fora de balança. Sacramento... Vai até pro banco. Vamos manter, time. Meu Deus. Tomou uma virada. Acabou, galera. Que ideia. E aí, o Torian Prince. E aí, o James. Bela bola. Legal. Vambora. 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 Bora, Monk. Meu Deus. Meu Deus, time. Meu Deus. Não vamos entrar num buraco, time. FRA 3. Tô tentando, mano. Tô tentando. Nossa. LeBron James. Bela jogu... Keegan Murray. Que jogadinha, meu garoto. Vai, Fox. Não. Olha o que o Fox ia fazendo. Era só correr, mano. Era só ir pra sexta, tá ligado? Bora, Keegan. Te vi sozinho. Keegan Murray. Pra três. Décima assistência do The Marley. Mais um double-double pra ele. Tô nem olhando pro resto do jogo. Ah, LeBron. Peraí, mano. Ah, eu achei que ele tava sozinho, mané. Achei que o Fox tava sozinho, mano. Tinha um cara no chão, mano. Puta, puta. Nossa, falta do Magui, mané. Tá aí, Keegan. Oito a zero, LeBron. O Lakers. Não, Fox. Que isso, Fox. Ah, mano. Olha lá Meu Aí acabou, né Aí a série empatada, galera Era só isso, cara Era só jogar bola em mim, cara Vocês queimaram vários arremessos aí, velho Olha lá, o recorde do Sacramento Dos playoffs, ó 44 pontos, recordes Da história do Sacramento Kings E perco E perco O futebol é foda, mano Ficou acabado, galera Tô triste Pô, que resultado, mano 105 a 101, galera Vitória do Lakers no quarto jogo Série empatada em 2x2 46 pontos 16 pro Sabonis 11 pro Murray O Fox não veio pro jogo hoje, mano 4 de 12 0 de 3 Ele não teve volume Não é que eu não deixei ele jogar Ele não chutou Ele não veio, mano Ele não veio, mano Pô, não sei o que aconteceu, mano 24 pontos pro Austin Hills Não pode Com esse futebol Não pode Não aguento mais o Lebron James, cara Meu Deus do céu, cara Me dai forças Bom, rapaziada É isso aí Se você gostou Não esquece de fazer a sua avaliação Deixa aqui no like O seu comentário O que você achou desse jogo Série tá empatada Mais dois jogos aí Agora teremos pelo menos Mais dois jogos, né Um lá em Los Angeles E o outro aqui em Sacramento Pra ver quem vai passar Podendo ir pra sete jogos Cara, é sempre o Lebron James No meu caminho Não aguento mais, mano E aí E aí E aí